Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar a minha Glambox que acabou de chegar por aqui Que é a Glambox Primavera, essa caixinha linda que tá até pesadinha Eu achei a arte linda desse mês, gente Eu acho que de todas as caixinhas que tiveram esse ano Acho que essa aqui foi a que eu mais gostei Por ser bem coloridinha, sabe? Bem a vibe que eu gosto assim E também porque é o mês do meu aniversário, né? E antes de mostrar o que vem na minha caixinha Eu quero lembrar vocês que eu tenho um cupom de desconto Pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço É só usar o cupom DAIGLAM Usando o meu cupom você ganha R$80,00 de desconto no plano anual E mais um brinde, que essa semana é um óleo de massagem E no plano semestral você ganha R$30,00 de desconto O plano mensal ele tá com desconto temporariamente desativado, tá? Pra quem quiser eu deixo sempre um linkzinho aqui embaixo No box de descrição do vídeo Que é só você clicar que você vai ser redirecionado direto pro site da Glambox Lá pra área de assinatura, tá? E o legal é que agora clicando no link você consegue ver Lá em cima tem um boxzinho que mostra qual é o brinde no momento da assinatura Mas então vamos aos produtinhos Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que veio na minha caixinha esse mês E por que ela tá pesadinha Olha só E o primeiro item que eu recebi foi esse hidratante corporal de baunilha Da Lady Secrets É uma embalagem de 200ml, tá? Que ele tem uma fragrância bem suavezinha Eu achei até engraçado que esse hidratante aqui ele tem uma cor meio escura, sabe? Uma coisa que vai de bege, é marrom Mas claro, que é quando você aplica na pele, né? Em relação à cor ela não influencia em nada Mas é um hidratante que deixa a pele bem macia Bem gostosinha Com essa fragrância bem suave mesmo E eu vi que ela tem óleo de semente de uva, panthenol e também óleo de pracaxi, né? Que é um ingrediente, assim, altamente hidratante e nutritivo na fórmula E o preço dele, né? Eu encontrei ele em promoção na internet por R$18,00 Outro produto que eu recebi foi esse Serum Night 8 Horas da Jaque Janine, né? Que é um tratamento noturno pra cabelos fragilizados Com pontas duplas e também ressecados Ele é um produto que atua durante o sono, né? Então você aplica no seu cabelo, no comprimento e nas pontas, tá? Nunca na raiz Mexe, mexe, amassageia bem E deixa ele agir durante toda a noite Aí no dia seguinte é só você lavar o seu cabelo como de costume Ele é um produto rico em manteiga de karité, né? Que vai fazer uma hidratação intensa nos fios Além de também reduzir o frizz e também reduzir as pontas duplas Esse produtinho aqui, ele tem 115 gramas E lá na loja virtual da Jaque Janine, ele tá custando R$79,90 Outro produtinho que eu recebi foi essa máscara capilar restauradora Brilhou, do Antigo Cosméticos, né? Que contém seiva mel e óleo de girassol na fórmula Que promete uma restauração intensa e um brilho radiante Ela é indicada pra todos os tipos de cabelo, tá? E entra na etapa de hidratação do cronograma capilar Eu vi na embalagem aqui que ela é uma máscara de ação rápida, né? Então é só você deixar ela agindo de 3 a 5 minutinhos durante o banho E ela pode ser usada de 1 a 3 vezes na semana Pesquisando o preço dela na internet, tá? Eu encontrei essa máscara aqui de 230 gramas por R$36,90 E um dos produtinhos que eu mais gostei de ter recebido esse mês Foi essa máscara facial esfoliante de argila rosa e cristais de quartzo, né? Da Terra Amor Essa máscara, ela promove uma esfoliação leve Ela tem ação calmante e anti-inflamatória Ajuda a controlar a oleosidade E também promove hidratação e luminosidade na pele O legal é que ela é indicada pra todos os tipos de pele, né? Ela age em apenas 3 minutinhos no rosto E além de ter argila rosa e cristais de quartzo Ela também tem óleo vegetal de arroz E óleo essencial de lavanda na composição Essa marca, ela tem uma produção artesanal, né? E é bem legal porque você vê que é nítido, né? O carinho que eles têm, assim, na produção dos produtos, né? E lá na loja virtual deles, tá? Essa máscara aqui é de 60 gramas Ela custa 40 reais E eu recebi também um item de maquiagem Que foi esse batom mate aqui da Vult Na cor 22, né? Que é a que eu tô usando agora Eu não sei se dá pra perceber muito bem no vídeo A tonalidade dele Ele é meio vermelho, assim, com fundo amarronzado, sabe? Tem uma nuance, assim, meio de marrom Eu gostei dessa cor aqui E pesquisando na internet Eu vi que esses batons aqui, mate da Vult, tá? Que eles têm uma cobertura muito boa Custa em torno de 16, 17 reais E por último tem a troquinha que eu fiz lá no Glam Club No último mês, né? Eu troquei essa água micelar da Trude Eu não sei se é assim que pronuncia a marca É uma embalagem de 200ml, né? E apesar de eu não ter encontrado muita informação Sobre a marca na internet Eu vi alguns elogios sobre essa água micelar E eu vi que ela tá à venda Tá no próprio site da Glam Shop, né? Que é a loja virtual lá dos produtinhos de beleza da Glam Box Por 25 reais E as assinantes podem comprar essa água micelar aqui por 20 reais E por falar em Glam Shop, se você ainda não tá muito familiarizada com esse nome, né? Tem um vídeo aqui no canal Que eu explico direitinho como funciona a Glam Shop, né? Que é a loja virtual da Glam Box Inclusive tem um cuponzinho de desconto também separado Que é o GS-DAIEN Que você pode usar lá na loja virtual Pra ganhar o seu desconto Caso você ainda não seja assinante Se você assinar a Glam Box, tá? Ou já for uma assinante Você pode comprar todos os produtinhos da loja virtual com desconto Mas então, sobre os produtinhos que vieram na minha caixinha esse mês, tá? Sem contar com a minha troca no Glam Club Deu um total de 190 reais Então paga com folga a assinatura, né? Inclusive no plano anual Que é o mais barato Que sai aí em torno de 61 reais Com o cupom de desconto Então se você quiser assinar a Glam Box, tá? Não esquece o cuponzinho É só usar o cupom DAIGLAM Ou clicar aqui embaixo no link Que tá no box de descrição do vídeo Pra você ir direto pro site da Glam Box Pra fazer sua assinatura Mas é isso, meninas Se vocês curtiram esse vídeo Não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo Se inscreve também aqui no canal Se você ainda não for inscrita E me segue lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Que é o arroba da Iene Calman Que eu tô sempre contando novidade por lá E um beijo e até o próximo vídeo Tchau